Povo se revolta e hashtag Dória chama o Tarcísio Atinge o topo dos assuntos mais comentados da web Confira os detalhes Rapidamente a hashtag atingiu o primeiro lugar dos trend tops Ou seja, um dos assuntos mais comentados da web Uma prova de confiança na eficiência do ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas Ao mesmo tempo, um voto de desconfiança em João Dória Desmotivado para governar e odiado pela população paulista Os últimos meses dessa administração Dória estão agonizantes Se João Dória tivesse um pingo de amor ao povo brasileiro Ao povo paulista Já teria renunciado Abertura O Tarcísio de Freitas Um Como sau Obrigado.